Oi amor, tudo bem? Yeah, tudo Tô com fome, peço 50 medicais Ah, a porro, mas me sabe não? Oi, de bela, olá, olá, vi E quando ligo pra ti não tem respeito Me considera como fosse respeito E isso me deu a altura de respeito Tu sabe porque já tenho o meu direito Não, não, não pode ser assim Eu ligo pra ti pra poder te saudar E estás a pedir 50 medicais E sabes que eu não sou a temer Diga-me ligar ela, ou nela, tô com fome Diga-me ligar ela, ou nela, tô com fome Diga-me ligar ela, ou nela, tô com fome Tô com fome, amore, tô com fome Diga-me ligar ela, ou nela, tô com fome Diga-me ligar ela, ou nela, tô com fome Diga-me ligar ela, ou nela, tô com fome Tô com fome, amore, tô com fome Tá? Meu Deus, eu estou com fome. Eu estou com fome, eu estou com fome! Eu estou com fome! Outro dia será que eu não morro, eu venho fora do contrato, não é? Eu enfriar o barulho de indiano, não é? Ah? Eu enfriar o barulho de indiano. Chalo, chalo. Marcane aqui para também. Echa o culo cada vez. Cuidado, vai burlar a rosa para a mamães BCN. Música de Zanunciar.com. Ui, um foto de Gerson G. Diga-me, ligare-la, ou nilatou com fome. 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 Eu toenquei a minha vida. Cada vez eu era uma sangasuga, era uma bandida tropa. Ligo pra ela pra poder lhe saúlvesse o tanto dele dinheiro Odukaya mori, e de um chambereu a mana contrato Ai, elobu é mudebe, ué o purei mu Muna tonda ué necuase la ene Diga mulegarela, ou nila tô com fome Diga mulegarela, ou nila tô com fome Diga mulegarela, ou nila tô com fome Tô com fome, amore, ou tô com fome Diga mulegarela, ou nila tô com fome Diga mulegarela, ou nila tô com fome Diga mulegarela, ou nila tô com fome Tô com fome, amore, ou tô com fome Diga mulegarela, ou nila tô com fome Diga mulegarela, ou nila tô com fome Legamo ligarela, onila, tô com fome Tô com fome, amor, eu tô com fome